Salve, salve galera! Aqui é o Rossi e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série STONXCRAFT! Se você é um cara que gosta de voar no Survive igual no Criativo, já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar! Bom galera, como você viu aí o que eu falei, sim! Hoje a gente vai fazer o item proibido do STONXCRAFT! No começo da série a gente falou que a gente ia meio proibir ou limitar principalmente o voo com os itens que você faz pra voar como se estivesse no Criativo! A gente ia limitar isso ou talvez até banir do servidor pra gente poder usar os veículos, usar as ruas, dar aquele aspecto de cidade! Você já viu alguém voando na sua cidade? Eu nunca vi! Então, a gente ia limitar isso, mas isso ficou só no papo! Um começou a fazer um item daqui, outro começou a fazer o item de lá e aí a gente resolveu que não, deixa a galera fazer o que quiser! Cada um cuide da sua vida e todo mundo que seja feliz, beleza? Então tá liberado o item, pode fazer o item de voar e a gente vai hoje no End, explorar o End e tentar achar 16 Eletras pra fazer nosso arco e a gente tem que ir lá voando, claro! Obviamente, eu não vou ir teleportando com essa espadinha aqui não, né mano? Essa espadinha aqui é boa, mas não é tão boa assim não, certo? A gente vai ir com ela, mas a gente vai voando! E pra isso, eu tô em dúvida! A gente vai no mundo de testes agora testar qual dos três itens é melhor pra gente fazer! Eu tô em dúvida entre o Wings of Bats, o Handigale, que é um pouquinho mais fácil e, por último, o nosso querido Jetpack, galera! A gente vai ir no mundo de criativo agora, o mundo que eu testo as minhas coisas, meu laboratório a céu aberto, ver qual dos três itens é o melhor! Bora lá pro mundo de testes, galera! Pronto, galera! Estamos aqui no mundo de testes, certo? Vocês podem ver, é aqui que eu faço as minhas peripérsias, meu laboratório a céu aberto, beleza? E aqui a gente vai testar três dos itens que a gente tá querendo fazer hoje! O primeiro item de todos é esse aqui, galera! Que, deixa eu ver... É, pelo visto é só ele tá na mão, que já era, né? Pelo visto é só isso! Exatamente, a gente tá gastando ele aqui, ó! Tá gastando, tá gastando... Beleza, a gente consegue voar! É um item até que bom, cara! Gostei, cara! Gostei, gostei, gostei! Pronto, esse item aqui é bom, galera! Ele tem um cooldown rápido e ele gasta um pouco rápido, mas é bom! Só uma farm de morcego, o resto tudo a gente tem! O segundo item, galera, é esse aqui, ó! A Handigale! A gente dá shift nela, ela vai consumindo as peninhas ali, ó! E aí a gente consegue voar! Essa daqui é o que o Bruninho usa, ó! É bem maneiro mesmo! É um dos itens mais legais que tem de voar! Esse item aqui é o meu preferido! Pra fazer ele, a gente vai precisar... Coração de Creeper, Charge! O resto é Batwing e tá tranquilo, certo? E o terceiro e último é o famoso e famigerado JetPackson! O JetPack, ele é o piorzão de todos, tá ligado? Porque quando a gente cai, a gente toma dano! Tem que ativar o Hover Mode! Então a gente tem que ficar sempre preocupado em trocar o modo, galera! Esse modo aqui, a gente fica igual criativo! Por exemplo, agora eu tô sem as mãos no teclado e no mouse, só que ele consome uma energia violenta! E esse aqui é o que cai e é o perigoso que a gente tem que descer devagarinho, senão a gente toma dano! A nossa armadura é que protege a gente! Os três são boas opções, tá ligado? Só que eu acho que eu vou ficar com esse cara aqui, o Handgale, certo? E já era! GG! Beleza? É a ferramenta melhor pra voar dentro desses três, na minha opinião! Agora vamos voltar lá pro servidor, galera! Beleza, galera! Tamo de volta aqui no nosso servidor, né? No servidor Stronkscraft! E a gente testou e eu decidi! O que eu mais curti é o Handgale, certo? A gente vai tentar conseguir ele, beleza? Mas antes de começar, vamos ver aqui a nossa... Mega! Bateria infinita! Vamos ver se ela tá cheia, galera! Olha aí, ó! Tá nada, velho! Tá nada, galera! Tá nada! Output! Tem alguém gastando nossa energia! Será que é o Deletinho? 24KF! O bagulho nem se mexe, velho! Hahaha! O bagulho nem se mexe, fi! Bateria infinita, senhoras e senhores! Pode gastar aí que... Como que tá? Tá exalando energia aqui, fi! Ó, tem alguém usando energia! Realmente tem alguém usando! Eu acho que o Deletinho deixou ligado lá! Ah, pelo menos estabilizou! Tá no 7.59! Tá parado aqui! Beleza! Esse reator aí é bem bosta! Por isso que a gente vai fazer o reator do mecanismo, que aí a energia é bastante! Mas a gente precisava dessa bateria, certo? Então, esse é o próximo projeto! O reator... O grande mega reator de fusão! Beleza? Mas hoje não é isso que a gente vai fazer! A gente vai dar um tempo do reator e a gente vai em busca do item proibido! O item que faz a gente voar no Stonks! Beleza? Mas na onde? Ai! Nossa! Nossa! Caraca! Cadê? 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 Esse aqui! Amarelo! 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 Preciso pegar o amarelo! Vem aqui, amarelinho! Cadê? Peguei! Uh! Que buraco é aquele ali, velho? Nossa! Tem um buracão ali, velho! Não! O Creeper Charge! Meu Deus! Tem ali o Creeper Charge! Fica aí! Caramba! O Charge! O Charge! Cadê? O Creeper Charge, mano! Pega! 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 Desgraçado! Filho da política! Ah! Que miserável! Ah! Velho! Esse palhaço me bateu! Esse desgraçado! Um bicho ruim do inferno! Esse bicho lagou tudo aqui! O bagulho não conseguiu pegar o Creeper Charge! Morre, desgraçado! Morre! Todo mundo! Vai pro inferno! Vai todo mundo morrer! Vai todo mundo morrer! Pronto, galera! Estamos aqui na nossa base de volta! Um dos itens a gente já conseguiu que é o Creeper Charge, mano! O Creeper Charge pra gente fazer... Pra gente conseguir esse aqui, ó! O Eye of the Storm! O coração dele! Certo? Vai ficar bem de boas! Certo? Então vamos lá! Vamos ver se a gente consegue fazer... A gente spawnar esse bicho aqui, cara! Cadê? Deixa eu pegar nosso controle aqui! Tá! Aqui tem um pouco de fluido! A gente pode tentar fazer! E vamos ver se a gente consegue matar esses Creeper e pegar o coração dele! Ah! Tá spawnando o Creeper verde, cara! Hum! É um problema! A gente vai precisar do Creeper amarelo! A gente vai ter que fazer esse Creeper verde, spawnar vários dele e deixar o amarelinho do canto! Transformando eles em Charge! Bom, galera! Eu achei um esquema aqui! Tô até com um coraçãozinho aqui já! É mais ou menos assim, ó! O Creeper, quando ele nasce e já tá o Creeper amarelo ali, ele não funciona! O Creeper amarelo tem que ser posto ali antes dele nascer! Certo? Aí ele spawna! Certo? É um processo meio chato! Meio, meio, meio ruim de fazer! Porque o amarelo tem que spawnar na hora, tá ligado? Senão ele não dá certo! Se não spawnar na hora, não dá certo! Mas assim, como a gente tem uma espada com muito loot, a gente consegue, ó! Consegui dois Eye of the Storm! Beleza? Agora vamos atrás dos outros itens! Bom, galera! Tamo aqui numa caverna no Aroma! Em busca do morceguinho! Já tem um ali, né? Ali, ó! Já tem um morceguinho ali! Já achamos, já! Olha que maravilha! Dá pra comer, não? Na hora de pegar o bicho, eu como! Mas é gordo mesmo, hein? Peguei! Bate! Peguei! Haha! Peguei! Facinho! Olha! Essa arpia aqui é interessante, hein? Fazer um spawner dela! Desmatou! É isso aí, irmão! Vamos fazer uma farm de arpia! Já é! Já é! Já é! Ó! Eu acho que a gente pode matar esse mob com a máquina, galera! Eu acho que dá! Ele vai puxar pra frente e a máquina mata! Eu acho que vai matar! Não tá pegando nada, mano! Como eu fiz! Não vai pegar não! Melhor bloquear esse aqui e a gente mesmo matar, galera! Boa! Haha! Consegui! Quatro batwing! Pronto! Pronto! E conseguimos também um montão dessa outra asa aqui, que não é o que a gente quer! Pronto, galera! Temos todos os itens pra nossa handgale! Com esses itens a gente já consegue craftar ela, galera! Mas não consegue voar com ela! Beleza? Pronto! Vamos aqui fazer tudo que nós precisamos pra nossa handgale! Olha que maravilha, hein? Handgale! Olha que gale! Primeiro de tudo, a gente tem que fazer esse cara aqui! Pra fazer esse cara aqui, a gente tem que ter uma guest tier! Facinho, tranquilo! Vamos fazer uma bolinha verde dessa aqui! Beleza! Agora, tudo que a gente tem que fazer é a handgale! Olha que maravilha! Ah, não! Não vai crachar não, né? Pelo amor de Deus! Olha que maravilha, galera! Esse item não voa igual ao criativo, certo? Então, ele é mais ou menos proibido! Ele não é tão proibido assim! E de todos os bichos que dropa pena, galera, o melhor que a gente pode ter é esse cara aqui, ó! A Arpia, galera! Então, vamos lá! Vamos procurar lá na casa do Forevito ou na casa do Apusitos! Vamos lá! Aí, galera! Estamos aqui na casa do Forevinho! Eu sei que tá tendo um enxame de Arpia aqui em cima da casa dele, cara! Parece que tá acontecendo isso aí! Então, vamos vir aqui! Vamos ver se a gente consegue capturar uma de graça totalmente free! Olha que legal! Olha que legal! O Carlinhos é impostor, galera! Tá matando todos os Amongas! O que é isso que tem aqui? Eita, caraca! Eita, caraca! Que foi isso aí, meu? Meu Jesus! O que tá acontecendo comigo? Eu vou morrer! Ai, meu Deus do céu! Eu sou embora! Meu Deus! Eu morri! Caraca, mano! Não passa nunca esse efeito! Meu Deus! O que que é isso? Você pega ladrão? Pega ladrão, velho! O Polêmio colocou um pega ladrão na casa dele, mano! Eu vou embora daqui! Tá ligado, meu irmão? Pelo amor de Deus, velho! Quase que eu morri, mano! Armadura boladona! Sai fora, velho! Vou embora daqui, mano! Bom que deu uma pequena armadura aqui, ó! Vamos lá pro Apuzinho! Que o Apuzinho parece que tem Arpia também, velho! Credo! Castelo mal-assombrado! Tô ando fora daqui! Tá ligado, meu irmão? Caraca, eu esqueci desse bagulho aí, galera! Ó, vamos ver aqui na... Na árvore do nosso queridão aqui! Que aqui parece que tem Arpia de... Ô! 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 Ô, bicho gordo! Peguei Arpia, galera! O critério pra... Pra spawnar essa bicha! Beleza, galera! Agora que a gente tem que achar nosso Spawner Change pra fazer um Mob Spawner desse bicho aqui! Ele dropa... Deixa eu ver se ele dropa... Spawner Change! Ah, moleque! É... É... Aqui eu sei que a gente tem dois Mob Spawner ainda! Primeiro a gente vai colocar essa Arpia aqui no negócio! Pronto! E agora vamos clicar aqui e vamos transformar na Arpia! Belezinha! Isso e agora a gente vai fazer a farm aqui fora! Certo? Eu colei lá no Apu e vi... E o pessoal da live também avisou que a farm tem que ser a céu aberto, galera! Então a gente vai ter que pegar aqui, ó! Vamos fazer um 9x9 aqui... E vamos cavar 6 de altura e 9 de largura, de comprimento! Pra gente fazer a nossa Mob Trap de Arpia aqui, galera! A céu aberto! Beleza? Bora lá então! Vamos abrir 6 aqui rapidão! Ainda bem que nós temos essa picareta boladona! Bom galera, tá mais ou menos pronto aqui! Agora a gente só precisa botar um vidro aqui em cima! Beleza, galera! Já estamos aqui com o nosso buraco! Eu nem vou enfeitar muito ele, tá ligado? Deixa ele assim no dirt mesmo! Depois a gente troca por um bloco melhor! O importante é que a gente farm as nossas asas, nossas penas, na verdade! Nossas asas, nossas penas! Certo? Vamos colocar os conveyor aqui! Beleza! Pra ela nascer e já ser empurrada pra lá! E morrer no nosso querido... Spikes de diamante! Nossa! Cara, esse negócio é forte, cara! Ele puxa muito, velho! Yes! Nasça, querida! Nasça, 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 nasça! Default! Aí, ó! Falei que era aquele bagulho, que nib spawner! Bom, galera! Parece que essa esteira do lado ali tá dando problema! Aqui a gente vai colocar um fã pra empurrar esses caras pra trás! Agora eu quero você pegar eu! Pega eu aqui! Pega aqui! Pega eu aqui! Ha! Ha! Olha lá, olha lá! Onde você tá indo? Onde você tá indo? Ha! Olha lá! Olha a farm voando! Olha as bichinhas! Tenta aí sobreviver então! Suas arpias! Vai arpia! Hihihi! E é isso! Conseguimos, galera! Pena pra caramba! Certo! Conseguimos! Ali tem um buraquinho ali que é bom a gente fechar depois! Depois a gente desce ali e fecha! E é isso aí, ó! Olha que maravilha! Então, a gente vai ter ouro e pena praticamente infinita aqui! Sempre que a gente precisar, a gente vem ali e dá uma acelerada! Certo? Faz aquele stackzinho, aquele packzinho de pena! E tá tranquilo, ó! O negócio dura bastante! É de boa! Dá mais uma aceleradinha pra nós ver! Pra nós conseguir pelo menos um packzinho de pena! É melhor essa do que a galinha, galera! Porque pelo menos ela dropa ouro também! Tá ligado? É muito bom! Ah! Vamos ver se já deu bastante coisa aqui! Que pena! Já deu! Meu Deus! Haha! Olha o tanto de pena que já deu! Que beleza! Agora a gente com a nossa Hand Gale! Certo? Vamos guardar essa aqui! A gente só clica pra ela absorver, ó! Ela vai pegando as peninhas! Pronto! Pode cortar! E agora pode voar tranquilo pelo servidor! Ah! Que maravilha! Olha o Ping House voando! Que maravilha! Bom, galera! Então é isso! O vídeo de hoje vai ficando por aqui! Certo? E é isso! No próximo vídeo a gente vai lá explorar o End! Pra gente ir atrás das nossas Elytas, galera! Então, se vocês gostaram do vídeo, já sabe! Deixa aquele gostei! Se inscreve no canal! Ajude a gente a chegar em 500 mil inscritos! Até o final do ano! Certo? Dá essa força do Nerd House aí! E é nóis, galera! Lembrando que a gente faz live todo dia! Às 7 e meia da noite lá na Twitch! Passa lá que o salve é garantido! Beleza, garotinho? Então é isso! Vejo vocês no próximo vídeo! Um grande abraço e valeu! Tchau!